E fala galera, tô gravando mais um vídeo aqui pra vocês de Free Fire, beleza? E hoje eu vou tá trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Então mano, eu vim fazer uma gameplay aqui com vocês e também um aviso, beleza? Galera, vai ter um sorteio aí no canal aí, beleza? Na live, eu vou fazer a live aí Eu acho que a semana que vem galera eu faço a live, beleza? Ou mês que vem, aí eu vou fazer a live aí e vai ser o sorteio, beleza? E eu comprei o Paz de Elite galera, já tô com 148 emblemas E galera, o que eu vou sortear vai ser esse daqui ó O que eu vou sortear vai ser... Deixa eu entrar aqui Vai ser esse daqui galera ó Cadê? Deixa eu achar aqui Ou até que o E Ou peitoral Ou a palminha galera Ou a máscara caveira, beleza? Vocês que escolhem aí E o sorteio vai ser o mês que vem, eu acho Vai ter que ser mês que vem galera Então... Então galera, é... Vai ser o mês que vem E pra participar na live aí, pra ganhar o sorteio Vai tá na live no dia lá Vai tá na descrição, beleza galera? Vou tá jogando uma ranqueada lá na live E... O sorteio também, beleza? Mano, então... Pra participar do sorteio vai tá lá na descrição, beleza? Galera, já se inscreve aí no canal aí Pra não perder nenhuma notificação aí, beleza? Mano, é... Vou ir pra uma gameplay aqui, beleza? E... Já volto aí Tá galera? Então galera Voltando aqui na partida aqui, beleza? Vamos cair aqui em Brasília mesmo Suave? Mano, se você estiver ouvindo um barulho de vento aqui, mano É porque eu tô na frente do ventilador aqui, beleza? Mas isso não importa Nós trazer o vídeo Galera É... Eu... Eu avisei do sorteio e tudo, né galera? Então, mano É... Essa partida aqui eu não tô esperando fazer boiar nem nada, beleza? Eu só quero é... Ficar... Só quero trazer mesmo Eu só... Eu só trouxe a gameplay, galera Porque... Se eu ficar só avisando E morreu Então, galera É... Porque eu não queria deixar o vídeo pequeno, entendeu? Porque se eu fosse só avisar, mano O vídeo ia ficar muito pequeno Da... Do sorteio Então... Trouxe uma gameplay Não tô esperando ganhar Fazer boiar nem nada Só trouxe a gameplay mesmo Pra o vídeo não ser muito curto Então... Então vamos aqui, né? Já matamos um Já foi um Embora Deixa eu pegar essa espaço 12 Já matamos um Ah, agora que eu peguei a espaço 12 Vem bala desse MG Tá tirando Mano Mas... Se inscreve aí no canal, mano Na moral Pra fortalecer a gente aí, beleza? Bater mil inscritos aí É... Vai ter muitas lives, galera Muitas lives aí no canal Beleza? Bater mil inscritos, mano E... Eu quero que vocês me ajudem, velho A bater mil inscritos, beleza? Me ajudando tipo assim, galera Se inscrevendo no canal, beleza? Não divulgando Divulgando não precisa Mas se vocês quiserem divulgar No impacto de vocês divulgar Beleza? Se eu não me engano Tem mais gente aqui Se eu não me engano Tem mais gente aqui Pra não ser aonde Tem cara aqui, ó Deixa eu ir aqui Mano Eu atirei Pra ele não ouvir o barulho da mina Entendeu? Você atirando Ele não escuta o barulho da mina Aí eu atirei Pra ele não escutar o barulho da mina Porque quando você ativa ela Mano Mano Eu escutei um negócio aqui Galera Porque quando Ativa ela, velho Ela apita Entendeu? Aí Ele não ouviu o barulho do Do apita Eu atirei Poxa Tinha mais cara ali, mano Quero que esse cara Vai lutear ele Pronto Já matamos dois Beleza Já foi dois Simbora Mochila três Bala de AR Kit Porque eu vou precisar de kit, né? Coletão três Ô Eu colete três Mano Eu acho que eu vou pegar A fama Que eu não sou muito chegado A SPD Seria bom se tivesse Silenciador Mas não tem Então tá suado Tem boca três Mano Tá dando essas travadas Galera Sabe por quê, mano? Por caso É porque eu tô gravando Entendeu? Aí dá as travadas mesmo Mas quando eu não tô gravando Mano Eu não trava Mas como eu tô travando Trava Galera Não sei se vocês viram Que eu falei Quando tá travando Trava Quando eu tô gravando Mano É Eu acho que eu vou ir Deixa eu pegar essa bala aqui Acho que eu vou ir pra cá Marble Marble Sei lá o nome disso É tipo isso Pegar mais bala Mano Eu pego muita bala de CMG, velho Porque eu uso muita CMG, beleza? Eu uso mais a MP40 na partida Tem cara aqui Mano Mano Quase que eu morro aqui, velho Quero matar esse cara de silenciador Pera o silenciador dele Mano Vou pôr uma granada já aqui Pra eu lutar esse maluco Tem cara atrás Tem cara atrás, velho Não sei Não sei se tem cara atrás Mano Então já foi 3 kills pra nós Opa Tem mais cara aqui atrás Ainda vem esse drone pra atrapalhar Aí é foda, né não, galera? Aí já quer demais O cara tá aqui Matamos Chorrei lá kit Matamos 4 Mano Mano É ranqueada essa partida aqui Beleza, galera? É ranqueada, velho Eu não tô querendo fazer boiar nem nada Mas Se eu tiver a oportunidade de fazer boiar Eu faço Pegar silenciador, mano Porque silenciador na fama é bom Beleza, galera? Comendo isso Um coronha 3 ainda É o quê? É o bicho Mano Eu acho que eu vou tirar a munição E pegar a kit Mano Espero que vocês Espero que vocês Espero que vocês Estão escutando o áudio, mano Mas Beleza Eu ia lá pra Mable World, né? Mas eu acho que eu não vou ir mais, não Vou ficar aqui Porque ainda tem cara pra caramba Passar a coronha 3 Deixar o bipode na MP40 E só vamos Vamos aqui nesse drop aqui Pra ver o que que tem Beleza? Se não for carro, né? Ó, é cara Aqui no drop, eu acho Porque tem cara atirando Pra cá O cara tá ali naquelas casinhas Já matamos mais um 5 kills Beleza? Viu, mano Que a fama silenciada É boa, véi É muito boa Por isso que eu uso ela Sempre silenciada Ver se os cara tem gel Tem Mano, o cara ainda conseguiu Me atropelar, galera Que que é isso, mano? Cê é louco? Dei dois capas no cara Dois ou três Mas tá suave, galera Mano, eu já peguei Diamante nessa temporada Beleza? Vou mostrar aqui pra vocês Já peguei diamante Nessa temporada É que eu quis descer Pra ouro dois Eu desci pra ouro dois Peguei diamante de novo E depois desci Pra platina três Aí agora eu tô platina quatro Vou subir de novo Beleza, galera? E mano Vai ter vídeo de ranqueada aí, véi Mas não sei o dia Mas vai sair vídeo de ranqueada aí Beleza? Deixa eu deixar aqui Aqui, ó Vou mostrar pra vocês O fundo que eu peguei Vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó Aqui, mano O fundo aqui, ó Não, é esse aqui, ó O fundo de diamante Temporada oito diamante Beleza? Galera Eu só peguei diamante duas temporadas, mano Porque eu não jogava muito Free Fire Aí depois que Eu não jogava Eu tava jogando outro jogo Que era Brawl Stars Aí depois veio Free Fire Tipo, o moleque me motivou Jogar Free Fire Aí eu joguei, beleza? Aí comecei a jogar As mochilas que eu tenho Mano, eu tenho pouca coisa, mano Ó Tenho essa caixa de loot Paraquedas eu tenho esses Esses aqui, mano Não sei de onde que vai vir, mano Tá, mano Prancha eu tenho essas Arma, essas E dois emotes Mano, e Seis Quem for participar da live lá, mano Vai lá Corre lá na live lá Vai ser o mês que vem, beleza? Vai ser o sorteio de diamante Aí vai ser a live lá Beleza, galera? Vai ser o sorteio lá Da máscara da caveira Vou mostrar aqui O que eu vou mandar Deixa eu carregar aqui Ó Vou mandar A máscara da caveira A techwear Peitoral E a palminha Beleza? Vocês escolhem aí Qual que vocês querem, beleza? Se vocês quiserem também Caixa de arma Vou mandar umas Quatro caixas de arma Da fama Quatro da Scar, beleza? Se vocês quiserem Que eu mando essa caixinha aqui Também Eu mando quatro dela Beleza, mano? E Se inscreve no canal E deixe seu like aí, beleza? E esse foi o vídeo, beleza? E fui E aí E aí